Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, olha só que loucura, eu aqui fazendo um vídeo em pleno sábado porque eu lembrei que eu tinha prometido de fazer esse vídeo. Isso é inédito, eu lembrar que prometi de fazer um vídeo é inédito, tá? Geralmente eu anoto e depois eu esqueço de olhar as anotações. Pois bem, lembrei, né? Me veio o estalo agora nesse sábado pela manhã, então decidi já parar tudo, vir aqui gravar, fazer esse vídeo aqui antes que eu esquecesse novamente. Beleza, o que a gente vai fazer hoje aqui? Limpeza e regulagem do leitor do Xbox 360 FAT, certo? Prometi esses dias em live, né? Então vamos fazer. O modelo FAT do Xbox 360, tá? O leitor dele, ele aceita regulagem na grande maioria dos casos, tá? diferente do modelo Slim. Ah, o Slim então não dá pra regular? Não é que não dá, tá? Até dá pra regular o Slim, mas ele não tem muita sobra, digamos assim, pra gente fazer uma regulagem, né? Então nem sempre funciona a gente regular um leitor de Xbox Slim. Em muitos dos casos a gente precisa trocar a unidade ótica. No modelo FAT, na grande maioria dos casos, você não precisa trocar, porque ele tem uma sobra e além disso a gente faz uma limpeza. Bom, fazendo o procedimento aqui, vocês vão entender o que eu tô falando, certo? Então vamos lá, aproveitar que eu lembrei. Vamos lá. A gente tá aqui com um modelo de drive, ó, do DG, quer ver? Olha aqui em cima comigo, ó. DG16D2S, beleza? Esse é o modelo de drive do Xbox FAT, né? De um dos modelos de drive de Xbox FAT, certo? Então só pra mostrar pra vocês. No Slim a gente já tem o DG16D4S e também o DG16D5S, que é aquele modelo que tem a PCB que a gente não consegue ler e nem escrever FAT, certo? Os modelos que a gente faz LTU no caso, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui então. Separei aqui uma chave Philips. Vamos desmontar o equipamento, né? Já tô com o drive aqui desmontado, já foi tirado até a frentezinha aqui. Só vou virar ele aqui e tirar os quatro parafusos que, pra minha surpresa, estão presentes. Ó, tem um parafuso aqui, um aqui, um aqui e outro aqui, ó. Geralmente vem ou sem parafusos ou vem somente dois parafusos. Nesse caso aqui tá os quatro. Vamos tirar aqui pra gente abrir ele e ter acesso, beleza? Pessoal, ó, tô pedindo de novo aqui, se inscreve no canal, certo? E ativa as notificações. Dá uma força, porque tá difícil do YouTube notificar o pessoal. Eu tô aí com 15 mil e poucos inscritos, 15.500 aí. E uma coisa que eu percebi que a média de visualização tá muito baixa, tá? O canal nunca foi de ter grandes visualizações, né? É um público bem específico. E eu também nunca alimentei muito o YouTube, nunca cuidei muito dessa parte. Agora que eu tô cuidando um pouco mais. Mas eu percebi que no lançamento dos meus vídeos mais antigos... É a moto passando aqui. É... eu conseguia pegar mais visualizações, tá? Agora o YouTube tá dando uma freada, tá difícil. Então, quem puder aí, pessoal, tá? Se inscreve. Não é inscrito ainda, né? Tá acompanhando o vídeo? Se inscreve no canal. Dá uma força aí. Que eu vou dando uma força pra vocês também, beleza? Tirei a parte de baixo aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos virar ele, ó. Porque a gente quer só tirar essa parte de cima aqui, ó. Beleza? Tirei a parte de cima. Aqui, gente, seguinte. Eu não preciso desmontar mais nada. A não ser que eu queira abrir aqui a gaveta pra fazer, digamos que um... né? Lubrificar aqui as... As corrediças. Não é o caso que a gente vai fazer aqui hoje. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Parece que tá até um pouquinho desalinhado, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Aqui dentro, ó. Ó. Tá pegando... parece que tá meio escuro aqui. Ó. Aqui dentro, ó, tem uma parte plástica. Se eu empurrar pro lado, ó. Tá vendo, ó. Empurrou um pouquinho a gaveta? Só peguei, ó. Peguei e empurrei um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Ele já abriu um pouquinho a gaveta. Agora eu posso empurrar ela, ó. Ela abre. Certo? Então pra você que quer abrir a gaveta e não sabe como... Ó. Tá com ele assim. Tá? Você vem aqui e pega numa cavidadezinha. Aqui fugiu. Ó. Vou ter que pegar por baixo aqui primeiro. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. É cheio de estrias. Se eu pegar e puxar ela um pouquinho pra direita, ó. Ela vai mexer um pouquinho pra direita, certo? Já puxou o carrinho pra cima. Agora eu viro. Deixa eu tirar um motivo daqui que eu tava cortando a imagem. Agora eu faço o contrário, ó. Eu pego a cavidade aqui e aqui eu puxo pra esquerda, ó. Puxei. Foi. Agora eu posso só empurrar, ó. Tá vendo? Abriu. Tá tranquilo, né? Então aqui eu abri no caso, né? Não preciso abrir, mas só pra mostrar pra vocês quem for abrir. Que você pode abrir aqui pra você poder lubrificar as estrias, né? Pra você lubrificar os dentinhos que a gente tem por baixo aqui, tá? Pode usar uma graxa de silicone. Pra você lubrificar também aqui as hastes de apoio, né? Que a gente tem uma aqui, uma aqui. A parte do motor aqui, lateral também, que faz a unidade de ótica se mexer, né? Pra frente e pra trás. Então você consegue lubrificar, pode ser uma graxinha de silicone o suficiente, certo? Então só pra mostrar. Mas vamos fechar aí. E agora eu quero mostrar pra vocês, primeiro, como é que a gente vai fazer uma limpeza simples dele aqui, tá? O que a gente vai fazer, ó. A gente tá com ele de frente aqui, certo? Eu vou mexer ele um pouquinho aqui pra lateral pra facilitar o meu acesso. Vou puxar a unidade de ótica pra trás. Beleza? Puxei pra trás, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui pra gente pegar um pouquinho melhor. Vai tremer um pouco, tá? Normal, ó. Se você perceber, exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho uma entradinha aqui, ó. Na parte do leitor, certo? Tem uma cavidade aqui, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Ó, eu peguei aqui, ó. Um cotonete. Tá? Peguei um cotonete, peguei um alicate e dei uma esmagadinha nele. Tá vendo, ó. Dei uma achatadinha na ponta do cotonete. Por que que eu fiz isso? Agora eu vou puxar só um pouquinho da espuma aqui pra ele ficar um pouquinho mais... Mais molezinho. Espuma não, é algodão, né? Porque a gente simplesmente vai inserir ele aqui dentro, ó. Por baixo ali da unidade ótica, ó. Com muito cuidado. E só vou dando uma giradinha assim, ó. De um lado pro outro, fazendo a lavanda. Tá vendo, ó. Isso vai fazer com que esse algodão, ele tá limpando a parte inferior aqui. Percebe que a gente tem a lente aqui, ó. Mas pelo lado de baixo dessa lente, a gente tem outro vidrinho ali que faz parte da lente. Então, com esse movimento, a gente tá limpando essa parte de baixo da lente. E a gente já tá limpando abaixo desse componente da lente, a gente tem mais um vidro, certo? Então, a gente já tá limpando os dois. Em muitos dos casos, é só sujeira nesse vidrinho de baixo, tá? Às vezes você não precisa nem regular o leitor. Só de fazer isso aqui, ele já volta a ler o jogo perfeitamente. Então, é isso que a gente vai fazer. Tira. Deixa eu ver se esse aqui pegou muita sujeira. Não vai dar pra ver na câmera. Mas pegou. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Foca aí. Vou tremer a câmera um pouquinho pra ver se consigo pegar o foco. Ó. Não pega muito na câmera, mas ele ficou mais amareladinho, certo? Ó. O algodão ficou mais amarelado. Sinal que ele puxou poeira. Na câmera não capta muito, tá? Mas só pra mostrar pra vocês aqui, meu multíbulo que tá limpando. Pois bem. Essa é uma limpeza básica. Feito isso, tá? Eu vou simplesmente dar uma limpadinha também na lente em cima, onde o pessoal sempre limpa, né? Mas aqui simplesmente, ó. Muito de leve, sem apertar pra baixo, ó. Você vai passar bem de leve o cotonete. Só pra tirar qualquer tipo de impureza que tenha. Mas não força. Não passa líquido. Não precisa passar nada. Não precisa passar álcool isopropílico. Tem gente que passa álcool isopropílico. Quer passar? Passa. Mas não há necessidade, tá? Com o algodãozinho mesmo do cotonete aqui sequinho, você passa e ele já tira. Se tiver sujeira, ele já vai tirar. Vai ficar no cotonete. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui. É, tava sujinho, mas nem tanto, tá? Beleza. Essa aqui é uma limpezinha muito básica e muito simples, tá? Muito simples, mas que resolve muita coisa. Beleza, Maio. Fiz isso, mas no meu caso não resolveu. O que eu posso fazer? Bom, agora vamos fazer a regulagem. Vou girar. Porque eu preciso ter acesso aqui, ó, aos trimpôs. Tá vendo, ó? Esse componente aqui chama-se trimpô, certo? Ele é um componente de regulagem. Funciona como um potenciômetro, né? Então eu consigo aumentar e diminuir a resistência. Qual que é o importante pra nós aqui? O trimpô da esquerda. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o importante pra nós, né? Nesse aqui que a gente vai regular. Mas antes de a gente regular, o que a gente vai fazer? A gente vai medir, né? Ver como é que tá a resistência dele ali. Então deixa eu ver se eu consigo inclinar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu preciso mostrar aqui aonde você vai encostar as ponteiras. Eu vou aumentar mais um pouco o zoom. Vamos ver se vai. Quando eu aumento demais o zoom assim, Perde um pouco de qualidade, tá gente? Mas é normal. Aqui deixa eu mostrar pra vocês. Se você prestar muita atenção aqui no trimpô, Ele tem três pernas soldadas ali na plaquinha. Ele tem um pino soldado aqui, ó. Tá vendo? No lado direito dele. Tá vendo ali um pinguinho? Como se fosse um pinguinho de solda ali, ó. Então, ali é uma perna. E desse lado aqui, do lado esquerdo, a gente tem duas, ó. Uma em cima e uma embaixo. Tá vendo? Uma em cima e uma embaixo. E do outro lado a gente tem uma só no centro. Pois bem, o que a gente vai fazer pra medir aqui? A gente vai colocar o nosso multímetro em escala de resistência, né? A gente vai colocar a ponteira vermelha nesta perninha superior aqui do trimpô. Beleza? Ó. Essa aqui do lado superior, na esquerda. E a ponteira preta a gente vai colocar na perninha central aqui. Eu tô tapando com a mão aqui, tá? Tô explicando isso pra vocês agora. Porque daí, quando a gente for fazer a medição ali, Vocês já vão saber o que eu tô fazendo. Beleza? Ó. Então, perninha, aliás, ponteira vermelha, né? Na haste, no pino superior aqui do trimpô. E a perninha preta na central, tá? Nossa, tá difícil pegar pela câmera aqui, tá triste. Mas vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou... Ah, isso aqui tá regulado já, tá? Isso aqui provavelmente já foi regulado. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Tirar um pouco do zoom aqui e vou mostrar pra vocês. Que eu preciso mostrar pra vocês aqui, o multímetro, certo? Agora vocês não vão enxergar muito aqui. Lá o trimpô, né? Mas já expliquei pra vocês onde fica. Quer ver como esse aqui já tá regulado? Esse aqui já foi regulado, tá? Vou pegar essa aula aqui mais de exemplo. Qual que é uma resistência que geralmente vem, né? Ah, vem um Xbox Fat aqui que não tá lendo o jogo. Então, qual que é o procedimento, pessoal? Chegou o drive pra gente? Primeira coisa que a gente vai fazer. Chegou sem ler. Não tá lendo o drive de Xbox 360 Fat. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai fazer essa limpezinha básica, porque essa a gente vai fazer, né? Da forma que a gente fez aqui. Tão ouvindo aí a música? A música alta do vizinho aqui, sabadão, né? E a segunda etapa é a gente fazer a medição, né? Como eu mostrei ali pra vocês. Geralmente, tá? Esse leitor vem aí na faixa de 5K, 5.80K. Às vezes 6K, né? De medição ali no leitor. Porém, esse leitor, ele fica muito bom se a gente colocar na faixa aí de 3.80, certo? Quando eu falo 3, gente, é 3K, tá? 3.80. Tem gente que regula 3.40, 3.50, certo? Eu gosto de deixar no 3.80. E eu vou mostrar pra vocês aqui, como esse aqui já foi regulado. Porque, ó, eu fiz uma mediçãozinha aqui enquanto a gente tava vendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho aqui. Olha lá no meu multímetro, ó. Tá 3.87, certo? Vamos pegar de novo aqui. Ó. 3.87, certo? Lembrando que ponteira vermelha lá no pino superior esquerdo, ponteira preta no pino da direita. Beleza? Central. Ó, você percebe que eu tenho 3.86. Se no seu caso estiver mais alto do que isso, tá? 4K, 5K, você já pode saber que você tem uma margem de regulagem, né? Então você pode baixar aí pra 3.80, tá ok. Se você quiser baixar pra 3.50, também tá ok. Eu gosto muito de 3.80, tá? Mas o importante é você saber que se estiver mais alto que isso, você tem uma margem de regulagem. Você pode reduzir aí pra 3.80, 3.50 e ele vai melhorar a leitura do equipamento, certo? E como é que eu faço, como é que eu diminuo, como é que eu aumento, né, essa resistência? Simples. Aqui no Trimpô a gente tem uma entradinha como se fosse Philips. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui pra vocês. Esse aqui tá regulado, tá gente? Então eu vou acabar desregulando ele aqui e depois eu regulo novamente, tá? Mas o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar a chave Philips aqui, ou pode ser uma chave de fenda pequena. E eu dou uma pequena girada pra esquerda. Se eu girar pra esquerda, ou seja, sentido anti-horário, tá? Eu vou reduzir a resistência. Ou seja, vai diminuir, certo? Tava 4K, girei pra esquerda, eu vou reduzir a resistência. Pra baixar pra 3.80, assim como eu quero. Se eu girar pra direita, eu vou aumentar a resistência, certo? Outra dica muito importante é o seguinte, tá? Vou regular o leitor. Beleza, eu tenho uma sobra, eu quero reduzir. Você gira muito pouco, mas muito pouco mesmo. Não vai dar uma meia volta, uma girada grande aqui, porque ele vai sair toda e vai baixar demais. E depois, beleza. Pode ir aumentando de novo e regulando. Mas já dou a dica aqui. Você gira muito pouco, ele já vai mudar a resistência pra você, tá? Às vezes você dá um giro bem pequenininho, ele já baixa aí de, por exemplo, 4.20, ele já baixa pra 3.60 numa girada muito pequena. Então a dica é, gira bem devagarinho, mede de novo. Ah, baixei demais, gira um pouquinho pra direita e vai regulando aí até chegar a mais ou menos 3.80. Certo, gente? Chegou o Xbox Fat, que tá com uma resistência bem alta aí no leitor, que tem essa margem, como eu falei, você não vai precisar trocar o leitor, tá? Você pode regular, fazer essa limpezinha básica aí, que vai ser o suficiente pro game voltar a ler. E, aliás, vai ler muito melhor do que se você comprar um leitorzinho piratinho que você encontra aí na China, tá? O leitorzinho original bem calibrado, roda melhor e aguenta mais tempo do que esse leitorzinho novo que você compra aí e instala no aparelho. Beleza, gente? É isso, tá? Agora aqui, depois eu vou ter que regular de novo, que eu acabei girando um pouco aqui só pra mostrar pra vocês. Vou remontar isso aqui, mas essa parte aqui eu não vou gravar, porque eu acho que não é interessante, só vai alongar o vídeo. Certo, gente? Tá aí o vídeo no pleno sábado, só pra cumprir a minha promessa dessa vez, conseguir lembrar. E é isso aí, se inscreve no canal aí, ativa as notificações e a gente se vê no próximo, beleza? Até mais, valeu, ó. Positivo aqui pra vocês. Tchau, tchau.